Ora boas assuntos e pinciados! Sejam bem vindos a mais um vídeo do canal Toderaging E desta vez estou ao volante Por apenas há uns segundos atrás Deste magnífico rover 25 E vou deixar abandonada ali a minha Mónica HSXF E estou presto! Estou na Galpo do Freixo Pegue lá amor! Estou na Galpo do Freixo E vou buscar agora a campanha A estação de KPH que é já aqui em cima Para quem não conhece Vou buscar a estação de campanha O moço que vai ficar com a moto Em princípio se ele vai andar com ela Vamos almoçar a Gaia Estou bem com o rapaz Não o conhecia mas conheci pelo LX Portanto agora dá-me-nos bem Vamos almoçar com o rapaz Vamos até Gaia Ele vai andar com a moto até lá E entretanto se a moto for aquilo Que ele está lá à espera Fica com ela e arranca para Lisboa com ela Por isso Vamos ver como é que corre Vamos buscá-lo Já estou um bocado atrasado Porque dai 500 voltes Vai-me fazer a renda toda por dentro Feito estúpido Já sabia Foda-se Fogo O moço vem de Lisboa Ele disse-me a mim Isto foi ele que me disse Não sou eu estou palavras na boca de ninguém Foi ele que me disse Ele disse que era cotonete Vocês em Lisboa Dê-me a saber explicar melhor essa expressão Eu para mim isso é rapidíssimo Ele disse-me que ele era cotonete Eu disse-me assim Eu sou cotonete Quando vi o vídeo Foi o que entendi pelo menos do que tu me disseste Por isso que foi isso Por isso que se vocês virem que ele é assim meio manhoso a falar E não sei o que Para além de ser de Lisboa Não é nenhuma boca para o pessoal de Lisboa e do canal Mas para além dele ser de Lisboa Eu é que sou do abrigo eu sei Eu é que estou a perceber todos os meses o cara Para além dele ter a maneira de Lisboa de falar Ele ainda por cima é cotonete Agora vamos ver Vamos falar Agora É o que eu disse É este o rapaz que diz que é Coeze Que é Coeze Já vim a gravar aqui a dizer O que é que tu me tinhas dito que é Queres Lisboa Ah é Sintra, Sintra foi o que eu disse Não foi o que eu vos disse Foi Sintra Cota Coeze Cota Deste Portanto vamos para o freio Vamos ver a moto Siga até já Pessoal eu disse-lhe que era uma Africa Twin Ele acreditou A fita não está incluída Não está incluída Pelo preço que estás a dar Levas os autocolantes Não, não, não Sai tudo fora E a Suzuki embreagem sempre Vamos Pronto Está aprovada a moto Ela já me deu o dinheiro Ela se vai embora Tchau, até logo Tchau Deu-me 25€ por ela Pá foi bom negócio No secateiro só me davam 10 E até acertei com o que o caso Eu me dava 10 Exatamente Parece que levar lá era só os 10 Lá vai a motinha Esta durou muito tempo Esta aqui por acaso foi a que durou mais Não, a R6 durou mais Não, a R6 durou mais Não, a R6 durou mesmo Não, a R6 comprei em Janeiro Em Janeiro Onde é que eu comprei a R6? Diga-me aí nos comentários R6, eu comprei a... Parece que o Pouple Norte Parece que o Pouple Norte Se não foi em Janeiro foi lá Foi em Janeiro foi Foi em Janeiro foi Foi em Janeiro, olha, é simples de ver Minha mãe não estava entrando nada Eu tenho que ter saído em Janeiro Por isso foi em Janeiro Ou dezembro, ou fim de dezembro ou janeiro Por isso esta feira durou menos Lá vai ela Que tadinha N e I Bora? Se não vais apanhar um calor Já estás a apanhar um calor Caralho Talvez atrás de mim este não anda nada Já sabes Já sabes que este não anda nada Vamos ter que ir de bargueirinho Ah, eu não Um... 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 É que ele não caia Ele vem de uma 725 Por pouco não está muito habituado Já andou com motas maiores mas... Não estava comigo Estou a falar Já andou com motas maiores Mas ele vem de uma... WRX 125 WR 125X Não está muito habituado, mas acho que deve-se aguentar, o rapaz tem estrelas. Por isso, se eu ficar com a moto, fico satisfeito com a pessoa com quem ficou a moto. Primeiro bem pessoal, a moto está vendida, ele vem aqui atrás de mim, que é para entrar para a cidade agora. Também vou fazer um dedo assim com o rapaz, apesar de ter muita moto. Ele vai agora arrancar para Lisboa, com a motita. Eu sei que vocês só estão a ver o volante do carro, não venham a mim, porque eu não estou a aparecer na casa. Estás, estás. Estás, senhor. Mas pronto, ele está agora atrás de mim, olha, filma ele ali atrás. Leva a motinha, leva o capacetezinho da Shark, leva as malinhas, leva tudo direitinho. Não vais ver nesse espelho. E pronto, lá vem ele. Já é mais motita no meu currículo. Um ano de cartas, ou menos de um ano de cartas, já é a terceira moto. Benelli, depois Yama, Suzuki. Portanto, agora a próxima, ou é Kabazaki ou é Onda, não é? Portanto, fica aqui o spoilerzinho, a próxima ou é Kabazuki ou é Zonda. E fica o outro spoilerzinho, que se correu bem, mas já vou buscar a próxima. Mas isso já fica para um próximo vídeo pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste, sei que foi muito curtinho. É só mesmo para vos mostrar que já vendi a Suzuki. É mesmo se parecer um vídeo curtinho porque, portanto, há muito a dizer, tipo, já vendi, está vendido. Lá vai ela a vida dela, já não é minha. E virá uma próxima. O moço vai pintá-la, é isso. Vai pôr a moto toda direitinha. Mais direitinha do que o que está agora. Principalmente visualmente, não é? Vai metá-lo ao gosto dele. E entretanto, eu tenho umas coisas para lhe levar lá em baixo. As carnagens antigas. Vou lhe levar quando forem das boas em trabalho. Tem umas coisinhas que mandei vir. Umas chaves suculentes. Mandei vir uma viseira, um vidro preto. Ainda não chegou a vir. Mandei vir um cogumelo. Que ela só tem um. Porque o Daniela me ofereceu. Já vos tinha explicado. E pronto. Depois volto a quinta com ele para tratar dessas coisinhas. Se a moto ainda estiver diferente, eu gravo vídeo na altura. Se a moto ainda estiver igual. Depois volta-se a marcar com ele. A ver se se gravou outro vídeo simples da moto. Pronto pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Tá bom? E é isso. O próximo vídeo, se calhar, ou não, não sei. Já é com a próxima moto. Vamos ver. Assim é. Para dar vida a esperança. E adeus! Fui! Eu tinha ouvido a moto a fora. Não foi ela. Agora sim. Foi a vida dela. Está de boa viagem. Começou-me umas horas e oito horas de viagem. Até Lisboa. Espero que ocorra tudo bem. Depois também, se calhar, no final do vídeo deixo-vos. Se ocorra tudo bem ou não. À partida. Só de certeza. Bem. Já e adeus pessoal. Um grande abraço.